Se você realmente é amante de uma boa música tocada no violão, hoje eu vou ensinar para vocês um clássico dos anos 80, 1982. Give Me Your Heart Tonight, Shaking Stevens. Preste atenção, no tom de sol maior. Está no tom de sol maior. A harmonia fica sol maior, dó maior, ré com sétima, sol maior, mi menor, dó maior, ré com sétima e sol maior. Agora eu vou fazer o solo lentamente e você vai dando pausa no vídeo seguindo a tablatura. Eu vou fazer por partes, para o vídeo não ficar muito longo, só você ir dando pausa no vídeo que eu vou fazer ele lentamente, ok? Vamos lá, saindo aqui da terceira corda na quarta casa com o dedo 3. Primeira parte. Vai dando pausa no vídeo e vai memorizando parte por parte. Segunda parte. Terceira parte. Terceira parte. Quarta parte. Agora nós vamos finalizar o solo, aqui na primeira corda na sétima casa, saindo. Pronto. Agora eu vou fazer ele lentamente, só que sem pausar. Agora eu vou fazer ele lentamente, só que sem pausar, saindo aqui na sétima casa, saindo aqui na sétima casa, saindo aqui na sétima casa, saindo aqui na sétima casa. Se você gostou dessa aula, já deixa logo o seu joinha. Se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito e já me manda mensagem no WhatsApp dizendo qual é a dificuldade que você tem no violão, que eu quero te ajudar. Tchau. Fica com Deus.